Fala galera, aqui é o Heavy e hoje eu vou mostrar pra vocês como matamos um boss da Heart of Destruction. O boss de hoje é o Reality Quake. E antes de começar o vídeo, deixe o seu joinha, siga as nossas lives e largue o dedo na descrição pra não perder nenhum vídeo. Bora! Se esse é o primeiro vídeo da Heart of Destruction que você está vendo, eu recomendo você assistir pelo menos o início do vídeo sobre o acesso de Darama, nele eu explico muita coisa sobre a quest. Mas, se esse for o primeiro acesso que você está fazendo, você deverá ir até o NPC ao lado do buraco de Svar Ground e dizer Hi, Strong, Yes. Depois disso, você deverá descer no buraco ao lado e matar 10 criaturas, para ter acesso ao portal. Lembra do primeiro vídeo da série onde eu falo de um portal que não deveríamos entrar? Então, hoje é por ele que vamos começar o acesso. Após matar as criaturas do início, desçando o buraco que fica à direita. Cuidado para não descer sozinho. Após descer o buraco, ao invés de seguirmos para a esquerda, como fizemos no acesso de Darama, devemos seguir para a direita até o buraco de subida mais próximo. E aí 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 Tenha cuidado ao subir neste andar, pois lá em cima, possui muitos criaturas. Ao limpar o respaldo do andar, basta seguir para a direita, aonde você chegará às alavancas do acesso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O acesso de Svarground é o mais difícil para times de level mais baixo, 200, 300. Nele, é preciso ter muita coordenação do time. Na sala, irão aparecer, por um curtíssimo espaço de tempo, vários Unstable Sparks. O time precisa matar 10 dessas criaturas para ter acesso ao boss. Recomendo o time ficar à esquerda do mapa, como mostramos no vídeo. Não usem ACDs para matar as criaturas. Utilizem Waves e Runas em áreas. Stoney Shower de preferência. Recomendo o RP ficar utilitado todo o tempo, atacando os Spectral Bolts. E o Knight, se possível, também fique utilitado. O ED, nessa hora, é interessante utilizar do seu Mas Res para curar o time. E utilizar também o seu Tera Ur. Todos devem estar muito bem coordenados e atacar a mesma criatura. Para que ela morra mais rápido. Caso usem os Summons para ajudar, recomendo somente o RP e o E-Car fazê-los. A cada criatura morta, uma mensagem laranja no canto da tela irá aparecer. Perceba que o tempo para matar um Spark é muito pequeno. Por isso, o time todo deve estar muito bem coordenado. E não errar especialmente os Tera Ur. E não errar especialmente os Tera Ur. Ao matar 10 criaturas, podemos prosseguir para fora da sala. E se dirigir ao Portal das Alavancas. Chegamos ao Boss Rear de Quake. Porém, antes de matá-lo, devemos enfrentar as suas duas formas anteriores. A de Aftershock e Forshock. Quando o Boss está como Forshock, ele é vulnerável a dano físico, Energy, Ice e Fire. Quando o Boss está como Aftershock, ele é vulnerável a dano de Poison, Fire, Holy e Death. Esse Boss não tem segredo. É lurar ele para o meio da sala e descer a porrada. Toda vez que o Boss muda de forma, ele sempre summona 4 Sparks of Destruction. É importante matá-los antes de continuar a atacar o Boss. Pois, se o Boss mudar de forma novamente e ainda tiver Summons vivos, mais 4 Summons irão nascer. Porém, antes de continuar a atacar o Boss. Porém, antes de continuar a atacar o Boss. finalizar os bosses, se eles estiverem na vida preta e vocês finalizarem eles antes de matarem os Summons, o Reality Quake irá aparecer com mais 4 Summons e a sala ficará infestada de Sparks. Então, como eu disse, ao matarem os 2 bosses, o Reality Quake irá aparecer, aí é só matar os Summons e trapar ele como mostra o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então é isso galera, no próximo vídeo teremos como que matamos os 2 últimos bosses da Quest, antes do Last Boss. Um abraço do Rec, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri